Música Sei que mudamos desde o dia em que nos vimos Li nos teus olhos que escondiam meu destino A luz tão intensa A mais doce presença No universo desse meu olhar Nós descobrimos Nossos sonhos esquecidos E aí ficamos Cada vez mais parecidos Mais convencidos Quanto tempo perdido é No universo desse meu olhar Como te perder Ou tentar te esquecer Ainda mais O universo desse meu corpo Acreditar Que sempre Estás em mim Um 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 Legenda Adriana Zanotto